O presidente Bush fez hoje rasgados elogios ao presidente Lula e não era para menos. O Brasil formou com os Estados Unidos uma parceria que pode ajudar os americanos a diminuir a dependência do petróleo. Bush chamou o presidente Lula de amigo e disse que o Brasil serve de exemplo para outras democracias. O encontro na Casa Branca foi descontraído. Na primeira reunião entre os dois líderes, Lula e Obama conversaram como velhos amigos. Lula, 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 Lula. Eu liguei para ele para falar, o Bush, o problema é o seguinte, meu filho. Nós ficamos 26 anos sem crescer. Agora que a gente está crescendo, vocês vêm atrapalhar? Resolve. Resolve a tua crise. Resolve a tua crise.